Música 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 Só de chegar atrás anjado na favela Tirranha me ganha funda balança Já fica ciente que é sem compromisso Nem vem falar de aliança Doze do cinco aqui já tá fogando e hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança São doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa com doze cuidado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, piranha jogando É o baile doce em gado, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile doce em gado Doze mola diferente